O time está desfocado aqui, tá? Foda-se que está desfocado, porque aqui é o Palmeiras, caralho. Ninguém tem vontade de ganhar o jogo mais do que o jogador do Palmeiras. Torcedor, achei. O que a gente quer como torcedor? Que vocês se marquem do primeiro ao último minuto de jogo. Vocês provaram no jogo passado que até o último minuto dá para ganhar o jogo. Então o jogador do Palmeiras corre os 90 minutos. Todo mundo vai vir com a gente. É demonstrar a vontade de ganhar. Então... ... ...